Só a nave subindo, mais um dia de pipa terapia, hein? Fala aí, Japinha. Pipa terapia, esse pipinho aí deve ter uns 49. É, esse pipinho é a nave, hein, pessoal? Esse vem aqui, olha a cabela ali, ó. Olha lá, orelhão de gato, hein? Olha esse pipo, rapaziada. Se liga, rapaziada, ó. Olha, vê a quebrada toda aí pra baixo, ó. Ó, se você der essa quebrada aqui, ó, com a quebrada que você tá vendo aí, comenta lá. É, deixa um comentário aí, hein? O que é isso aqui? Solta aqui, né? Olha quem chegou aí, ó. Comenta aí de qual quebrada você aí. Tamo junto, ó, o vermelhão vai cortar todo mundo aí. Aí sim, hein? Vai lá, coxa. Cadê o cabelo? Tirou pra lavar? Tem uns quatro caras lá? Tem. Vamos ver, Japinha? Tem, né? Rapaziada, esse cara aqui é gente boa pra caramba. Rapaziada, segue nós aí, ó. Ó, teve um maninho aí que já ganhou um moletom desse aí. Não esqueci não, tá? Tá lá no vídeo do Dara. Breve, breve vai chegar pra ir lá, né, Japinha? Vai, porque tá que chapa do mundo. Tá faltado ele. E é isso, galera. Pratique pipa terapia, ó. Top. E se você quer ir paraquedas aqui no vídeo, já deixa o like, hein? Se inscreve lá no canal. É isso aí. Não é não? Como é que é o seu nome, Menor? Como é que é o seu nome? João Pedro. Olha aí, o João Pedro é um dos nossos seguidores aí, ó. Gosta de quadrado, João? Top, hein? É o futuro da nova geração aí dos pipeiros. Olha o Japinha ali, ó. Mostra a nave aí que você vai levantar, Japinha. Olha aí, rapazada, ó. Me lembra, hein? Asterisco. Olha que chique. Top, top. Um luxo, olha lá. O vermelhão já subiu também, ó. Os caras já estão ligando aí para você, hein, mano? Fica aí matando os pipa dos caras. Olha lá, faz o neck no pretão lá para nós ver, então. Vamos lá ver, galera, ó. O cara tá mantendo o pipa dele lá no marcado. Olha lá, o pipa do cara é o preto. Reto não, 45. Manda ele erguer, outro. Olha lá, galera. Fez o neck, ó. Agora é relão, hein, Dilcinho? Dilcinho, o senhor tá bem para lá com o dele, hein? Tá, muito para lá. Isso, né, Dilcinho? 45, 45, Dilcinho. Olha que ela erguer. Aí tá vendo? Se eu não quiser atender a ligação, toma um relo desse. Só o vídeo, Dilcinho. Olha aqui. Galera já vendo aí o relo. Vamos lá ver. Olha lá, João. Vamos ver o relo, João. Você tá enxergando aí, João? Olha lá, João. Não. Tá lá, vai ali. É o outro que tá descendo. É, o outro que tá descendo. Tinha outro lá embaixo. É, o outro que tá descendo. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha o preto lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Mais um pouquinho, por lá, Marcineu. Vai xicar, Marcineu. 45, hein? O cara tá esperando aí, ó. Oi, tá passando, Marcineu. Abrindo em valor, hein? Olha o Dilcinho. Vai colocar um pipa top agora, hein? É, na pipa top. Ah, pipa de gente grande, ó. Que bonito. Agora sim, ó. A violona cheia. O vento hoje tá como? Maravilhoso. Vamos pra cá, pra dar uma trapeza pra galera. Olha aí. Show, hein? Olha aí, ó. Quem é esse daí? Irmão, Marcineu. É? Você é o João. Como é que é o seu nome? Luiz Mião. Luiz? Você gosta de pipa, Luiz? Aí sim, hein? Subindo aí, ó. Tá diferenciado, hein, pessoal? Quem pegar aí, não vai esperar que tem coisa boa nesse pipa, hein? A referência é isso aí, ó. Jamaica. Olha lá, o relo de trás das árvores, hein, galera? Tá ótimo. Tá ótimo. A gente vai pegar na raviola, hein? Escorregou. Tá bom. Tá bom ainda. Na hora que você parou, você tomou. Caiu no braço. Não, por exemplo, aqui. Tá bom, Victor. É, pô. O Marcelo tá mó triste aí, ó. Vai, vai. Olha no rabinho, vai. Aí, ó. Mais que eu vou pro alto, hein? Pode. Tem que ficar aqui meio pesado, hein? Olha o que você fala, ó, só. Olha lá, que nave, hein? Ó. Vocês vêem, né? A dificuldade, o relo. Vamos, vamos vim, ó. Vai dar na cabeça, 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 ó. Já foi, ó. Dois anos perguei o pipa, velho. É, que não dá, não. Deixa eu deixar bem. Tá no fio aqui, pô. Olha isso aí. Pega a madeirinha. Por que você não deixou no fio aqui? Pera aí, soror. Não vai ser. Não vai. Eu peguei pra calma. Vai, vai, vai. Ó, vai mandar aí dois tecos, hein? Dois tecos. Vamos ver, vamos ver. Ó, já parou, hein? Ó, pode ter... Ixi, Maria. Já era. Aberto. Lá se foi o disco voador, hein? Rapaziada, lembrando, hein? Tá gostando do conteúdo, já deixa o seu like e confere aí sua inscrição, hein? Ó, parou, ó, parou, ó, parou. Vixe, cortou, ó. Vixe, já parou, hein? É. O cara parou, ó. Mechirante. Milionário, hein? A linha ali, ó, a linha ali, ó. Cadê? Mata aqui, ó. Aqui, ó. Ó a linha aqui, pessoal. No mar. Não vai não, Marcelo. Eu vou pegar lá. Não vai não, Marcelo. O Marcelo tá vendo a linha aí, ó. Eu tô vendo. A linha ali, acima ali. Tá parado ainda, Lau. Olha, cara, cara. Tá vendo a minha ali, tá? Olha, cara. Olha lá, ó. Olha, cara. Vamos ver quem vai parar, hein? Olha, Marcelo. Cortou, cortou a linha, Marcelo. A curta aqui, ó. Tá vendo, Marinho? O Marcineiro ainda para lá, ó. Tá vendo? Cuidado. É o que, Paulo. Vamos pegar aquela árvore ali, ó. Cadê? A linha do cara aqui, ó. Vamos entrar. Vamos ver, vamos ver aí. Vamos mandar em dois pedaços, hein? Olha lá. Olha a trícea agora, mano. O Marcineiro ainda parando. Só o capacete, hein? Na Castelo, eles daí. Olha lá, parou, hein? Vai, vai de lado. Vai de lado. Levanta. Apareceu lá no prédio agora. Tá parou já. Vai parar de novo, hein? Vai cair na Castelo, vai? Não, mano. Cada vez é a mesma coisa, velho. Não vai. Acha o que vê, mano. Essa aqui é a culpagar com ele ou comigo, não, mano. Toda vez é a mesma coisa. Eu tô cansado dessa aí, né? Mano. E aí e aí e aí e aí e já era o valor não é o marinho vai fazer o Nike aí ó e aí 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 Marinho, tá puro? Caralho, tá. Olha lá. Vai, Marinho. Pegou, Marinho? Aí, Marinho. Aí, o mandato aí, ó. Aí, Marinho, pega na rua aí, velho. Aí, ó, o Marinho me cortou e eu vou abrir o meu piva com o piva dele. Aí, qual que é? Olha lá. Aí, Marceneiro, vai dois tec, hein? Dois tec vai mandar pro Marceneiro, hein? Já demorou, né? Nós vamos mandar em mais tec, Marceneiro. Abre tudo. Não, não abre pela linha, não, Marceneiro. Só ali, lá. Olha lá. Quantos pedaços? Oxe, não parou? Já foi um, hein? Ah, já foi um, né? Tá tranquilo. Dá aquele, né? Já, por quê? Mais dois pedacinhos, hein? Vamos lá. Sumiu o pipa, hein? Tchau. Tô vendo? Tô vendo. Vamos ver, vamos ver, hein? Aparou no enxerante agora. Olha lá. Ah, era. Cortado é a parada, hein? Vixe. Puxa aí, Pedro. E é o final do pipa. Ih, chama! Falei que ia chegar o dia. Vocês que ficam mandando mensagem. Ô, dá uma carretilha. Chegou. É grátis. É totalmente de graça. E é pra vocês, seguidores, que gostam da gente. E a gente também ama vocês. João, apresenta essas carretilhas pra eles, hein, João? Vai poder ser qualquer uma do catálogo. De 12 polegadas até 26 polegadas, rapaziada. E é o quê? É de graça? É de graça, rapaziada. É só seguir as regras que vai estar no comentário abaixo aí, certo? Chama. Fala aí, marceneiro. Chama, rapaziada. Eu tô muito feliz de proporcionar isso pra vocês. E o Dedé Carretilha também. Esse cara é insacional. É a melhor carretilha que tem no Brasil. Ô, Alinha, apresenta pra eles aqui, ô, Alinha. Rapaziada, ó. E pra você concorrer a melhor carretilha que tem do momento, é fácil. É só você compartilhar esse vídeo nos seus stories. marcar dois amigos e seguir os perfil, hein? Quadrados Baruel, Pururuca Pipas e Dedé Carretilha, hein? Dedé Carretilha, chama! Chama! Próplica Pipas e Dedé Carretilha, chama! O Choice e Dedé Carretilha, chama! Carretilha, chama!